Música Copo da partida, copo do jogo Tamo junto, um grande abraço pra você que se liga no canal DNA Palestra Estávamos com saudade, estamos aqui no Allianz Parque, daqui a pouquinho Palmeiras e Criciúma, 26ª rodada do Brasileirão 2024 A data FIFA acabou, graças a Deus E o Campeonato Brasileiro está de volta A única frente que o Palmeiras está disputando Ontem o Botafogo venceu o nosso igual por 2x1 Abriu 6 pontos, então se torna ainda mais importante Essa partida diante do Criciúma Voltando da data FIFA Palmeiras com alguns problemas, o Zé Rafael está suspenso O Mike está lesionado O João Martins também está suspenso Gabriel Menino, Lomba Todos esses jogadores lesionados O Palmeiras passando por um momento difícil Mas temos boas notícias também O Vitor Reizes está à disposição no banco de reservas Vudu, Rony, Lázaro E o Palmeiras está escalado O Abel Ferreira escolheu a escalação do Verdão com o Everton Marcos Rocha, Gustavo Gomes Murilo, Caio Paulista lá pelo lado esquerdo Aníbal Moreno, Richard Hills e o Maurício Completam o meio de campo E o ataque com o Estevam Felipe Anderson E o Flaco Lopes jogando como referência É isso, o Palmeiras pode ultrapassar o Fortaleza Que empatou ontem com o Atlético Paranaense lá na Liga Arena E claro que o resultado ontem de Botafogo e Corinthians Talvez a vitória do nosso rival Ou o empate seria mais viável para o Palmeiras Em relação à conquista do título Mas também não é nada mal o nosso rival perder do Botafogo Lembrando que o Palmeiras ainda tem confronto direto com o Fortaleza E o Botafogo aqui no Allianz Parque Beleza? Ó, a arbitragem é por conta do carioca o Alex Estefano Sinceramente não lembro, não conheço Mas é isso, estamos aqui no Allianz Parque Promessa de bom público E é isso, se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixa o seu like, ativa as notificações Comente, deixa nos comentários aí Quando você acha que vai ser o jogo E no final da partida a gente está de volta Mostrando para você tudo o que aconteceu Aqui nessa partida, tá bom? Grande abraço, tamo junto DNA Palestra E no final da partida a gente está de volta